A CIDADE NO BRASIL Altamira. Como é que chama o lugar? Altamira. Eu dobro a porta. Altamira é o centro da transamazônica. Tem gente do Brasil inteiro indo pra lá, pra trabalhar na estrada e depois comprar terra. O abacaxi lá é do tamanho de uma jaca. E as árvores do tamanho de um arranha-céu. Prazer. Não. Tô falando sério. Tem minério, terra preciosa, tudo ali, a flor da terra. Corresta amazônica. Nunca ouviu falar? Já, já. Mato puro, né? E os índios? Hã? Tem muito índio lá? Tinha. É, mas a maioria, o pessoal já acabou com eles. Tinha vezes que o pessoal enchia o saco. Aí, perdia mesmo a paciência e pegava um avião. Jogava umas bananas de dinamite em cima da aldeia dos índios. Aí, com a bocada saia toda pro meio do mato. Mão na cabeça, pensando que era o fim do mundo. O negócio do rabo. Vai a última? Tudo ou nada? Pô, Romeu. Onde é que tu arranjou um empresário tão fominho, hein? Não adianta ele não fala. É mudo. Depois que fizeram a estrada, que lá virou lugar de branco. Dinheiro pra todo mundo. Todo mundo é rico. Já. Orando no meio do mato, eles não devem ter muito onde gastar tanta riqueza, né? Chega. Cês pagam aí essa despesa. Quanto tempo cê foi lá, hein? Onde? Altamira. Pouco tempo. Na época da inauguração da estrada. Fica longe? Não. Você entra pelo sertão aderto e pega a Transamazônica. Na altura de Pico, no Piauí. Depois só seguir em frente. Quatro, cinco dias. Pô, é longe, né? Como é que é, sanfoneiro? Vamos conhecer a Floresta Amazônica? Se o senhor quiser. Mas eu, por mim antes, preferia conhecer o mar. É. Há muito tempo que a gente não vê o mar. Claro. A caravana Rolidei é coisa muito fina pra ficar no meio do mato... fazendo show pra um resto de índio ignorante. Vamos pra Maceió. Vamos lá. Olha lá, sanfoneiro. O mar. Seu ló. Do outro lado é a África. Quantas leboas? Porrada. Será que eu posso molhar o pé? Não. Maticidade é cheio de cocô. Altamente poluído. Olha lá. Olha aí, sanfoneiro. Isso aí é que é o mar de verdade. Isso aí é que é o mar de verdade. E aí, sanfoneiro.